A mordida na frente é muito pesada, entendeu? Então o ideal seria usar a ponte do fundo Incomoda, machuca, é chato, não é chata? De usar é muito chato, mas tem que usar O senhor entendeu? Tem que usar Tem que usar Mas então, faz muito tempo Ele não está usando Nós vamos fazer uma outra ponte para o senhor Muito bem Vamos fazer uma outra E aí a gente vai ter que tirar dois dentinhos Que está bem, bem molhinho mesmo São só dois Os outros estão ótimos Dá para consertar? Vixe, dá Vai dar para consertar assim Pode ficar tranquilo Só que vai ter que usar Vai ter que usar Viu? Vai machucar, machuca Mas vai ter que usar A gente faz um E aí a gente vai ter que usar E aí a gente vai ter que usar